Quem se importa com essas coisas, a hora de se embora é agora, quer dizer. Eu tenho até uma pergunta pra vocês. Alguém aqui já comeu alguém de outro país? Tu? Ah! Careca, não mita não! Tu tá numa mesa com três machos aqui, mano! Eu não botei fé agora, juro que eu não botei fé. Já comeu alguém de outro país? Já comeu? Já comeu? Já comeu? Da onde? Da Colômbia? Irmusta! Me gusta! Tenho certeza que foi em mulheres, né, mano? Me gusta! Foi aqui ou na Colômbia? Na Colômbia? Colômbia, eu dei uns tirambassos lá, não? Não! Não, você vai pro país sem aproveitar o que tem. Não, eu vou, aproveito o que tem. Eu já fui no Acre, já comi dinossauro. Você tem que aproveitar, mano! Vai na Jamaica, Maria Juana. Vai na China, come um morcego. Transego, é isso aí, você tem que ver. Claro! Eu comi, eu comi, eu comi internacional, transei com a pessoa internacional. Meu pau já é gringo, meu pau é gringo. Meu pau tem dupla cidadania. Tem, eu tenho carimbo, eu comi uma paraguaia. Ah, vai tomar no cu, mano! Sei que a Colômbia é melhor. E a senhora, eu não paguei, tipo assim, não é que eu não paguei, foi por acidente. Eu comi uma paraguaia por acidente. Olha que história maluca, eu juro que isso é verdade. Ai, derroca, eu não sei você. Todo homem, tem uns amigos do tipo de bêbado, tem essa coisa aqui, tem quatro caras. Todo mundo vira um bêbado. Tem um cara que bebe e vira médico, tem um que bebe e vira... Aí, tem aí? Vira médico, não bebe? Vira empresário, vai de empresário. Aí tem um que bebe e vira assassino. Não tem? Tem um que bebe e fica rico, eu sou o bêbado que vira advogado. Eu vira advogado, eu entro nos postos arrumando confusão no posto de gasolina. Esse cara arrumei uma briga em Rio Grande do Sul, eu falei, eu vou comer aqui! O cara não pode, eu falei, foda, eu sou advogado, nem sou! Eu entendo de pra cor, eu sou fudido, eu sou fudido, eu sou fudido, eu sou fudido! Me respeite, eu sou fudido, eu sou fudido! Tá fazendo um show? Olha, olha a zica! Isso é real. Eu tava fazendo um show numa cidade bem pequena aqui no Paraná, o nome é Santa Catarina, o nome é Palma Sola. Cidade bem pequenininha, bem pequenininha. Acabei o show no bar, enchi o cu, tomei uns querozinhos. Muito doido? Fui pro hotel, a cidade só tem um hotel, só tem um hotelzinho. Aqueles hotéis bem pequenininhos. Sabe aqueles hotéis pequenos? Você chega no hotel e fala, eu quero um quarto. Aí a moeda recebe, você fala, você quer com TV ou sem TV? Você fala, eu quero com TV. Ela fala, então toma. Aí você põe na cabeça e vai, aí você sai dos hotéis? Cidade pequena. Aí eu cheguei no hotelzinho, quatro da manhã, com o cu cheio de cachaça. Aí quando eu cheguei na porta, tava o ribulisco do cão. Tava o cara da recepção com a mulher discutindo. A mulher, Baixou o advogado. Na hora, na hora. Eu já ando com a gravata no bolso, sabe? Já botei a gravata. Eu sou fodido, eu sou fodido, cara. O que que tá acontecendo? Da mulher, o que que tu queres? Eu falei, sou advogado? E pela lei, eu posso interferir? Que eu já meto uns coisas que não acontecem. Eu sou fodido, cara. Eu sou fodido. Pela lei, eu meto uns coisas que não acontecem. Eu já coiso. Aí o cara da recepção falou, não. O que tá acontecendo? Ela falou, não, é que um hóspede chamou essa garota. É uma garota do programa. E aí ele combinou com ela. Ele desceu, viu a cara dela, desistiu e subiu. E a paraguaia tava puta na cara. Da cabrona, da cabra. Eu falei, calma, minha senhora. Eu sou advogado. Pela lei. Vou eles lhe agudar. Que eu já meto também o espanhol. Eu sou fodido, cara. Eu sou fodido. Com cheio de cachaça. Falei, pode me ajudar? Eu falei, sim, pela lei. Vamos ver o que aconteceu. Você marcou com o cara, o cara não quis. Ela falou, exatamente. Falei, eu posso te ajudar? Vamos lá. Pela lei, eu sou um cara da lei. Quanto é o serviço? Ela falou, como assim? Eu falei, pela lei, é pra saber. Ela falou, 80. Tenta. Tenta. Falei, 50, tem ajuda? Ela falou, não. Eu falei, 50, cara. Pô, 50. Vamos fazer um cinquentinho aí, um negocinho. Tu já tá aqui. Tu já perdeu, já. Já não tem mais o que fazer. Vai perder a viagem. Não tinha dinheiro pro Uber, não. Ela veio a pé. Falei, já tá aqui. Vamos fazer um bem bolado, caralho. Ela falou, vamos, então. Aí, combinei com a Paraguai, subi pro quarto. E eu sou fodido, cara. Eu sou devasso. Cheguei no quarto, eu falei, já que eu vou transar em outra língua. Eu já meti um galopeira. Sabe, no celular, meti no celular um galopeira. Tá ligado, galopeira? E arrochando aqui. Eu falei, ó, vamos transar e você cantando galopeira. Que é pra valer a pena. E no meio da música, eu fui interrompendo no meio da música, sabe? E tomo-lhe rola. E começou. Foi um balinho, assunciona e rola. Capital do Paraguai, puxão de cabelo. Quando eu vi as paraguaias. Dentro no cu. Soridentes, amparo. Ah, 30! Abra a boca. Tô fodido, cara. É o som de uma guitarra. Vai galopeira. Ontem não, tô sempre parando. Vamos gozar junto do galopeiro, do refrão, do refrão. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançado. Tirei a rola quando eu pisquei no cu. Ela falou, ó, o cu não. Falei, pela lei! Ela falou, não tem eu, galopeira. E nós dois juntos. Nunca mais te esquecerei. Cabemos, se visse. Fui pagar. Deu o dinheiro. Ela falou, 50? Ela falou, 50? Deu o dinheiro. Quando ela olhou pra moto, ela falou, não, não. É dólar. Falei, o quê? Ela falou, é dólar. Eu falei, 50 dólares, 300, pena. Vai comer uma paraguaia. Não vale a pena, não. Ela falou, não, você tem que me dar o resto. Eu falei, não, senhora. Pela lei. Eu não cobrei meus honorários. Só foi o dinheiro, cara. Então, eu vou falar... Obrigada.